E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o sorteio aqui. Vai logo. Não sei pra que serve esse verde aqui. Só verde? Mas pra que serve essa bosta? Ah, dá pra tocar por ouro. Interessante. Interessante. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar para acumular pontos aqui e pegar robôs, outros robôs. Beleza? Então, vamos para a batalha. Quick match. Esse aqui é de conquistar. Vamos lá. Ow. Ai, que desbesteira, cara. Ah, que bobo. Sai, porra. Au, bosta. Tô quase morrendo, cara. Tô quase morrendo, cara. Que merda. Que merda. Tô morrendo. Tô quase morrendo, cara. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tô com o olho doendo hoje. 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 Aê! 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 Onde a galera tá? Aê! 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 E... Aê! Aê! Vamos lá. Vamos lá. Vamos acercá-lo. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Ae. Vai para a esquerda. 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 Vamos abrir aqui. Vai para a esquerda. 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 4x4 Não, porra, não é pra mirar pra cima, caralho Oh, sistema de mira, puta que alpis, oh caralho Bugou Sai daí, porra Aê Mira pra cima, caralho Oh, mano Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Morio Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Vira pra cima, porra Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Agora eu posso entrar num clã Mas cara, tem muito pouco BR Oh, eu não lancei Vou entrar nesse aqui, Luquinhas Tem muito pouco Agora eu posso entrar num clã Que legal Que legal Que beleza Oh, eu não lancei Oh, eu não lancei Oh, fiz besteira Ah, eu não lancei Ai, tava distraído aqui Oh, esse mapa é novo Ah, eu não lancei Ah, eu não lancei Ah, eu não lancei Tem ácido aqui Ah, eu não lancei Caraca, mano Não sabia disso Vamos caçar o filho da mãe Mata que vacilão cara veio sozinho aqui no ninho dos o o o o o Deixa eu ajudar aqui o meu amiguinho. Oh, caralho! Mata, mata! Mata, mata, mata! Ae! Oh, fudeu! 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 Au! Au! Toma, um míssil! Matou! Míssil! Ah! Ae, matou! Peguei o robô errado, cara! Tchau! 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 Vamos, vamos, vamos munição, vamos Aí Fudeu, fudeu, fudeu Aê Consegui sobreviver com o robô mais bosta Yeah Que isso Sinestra Agora eu quero entender, cara Como é que eu faço pra colocar essa arma Cadê o sinestra Não tem Não tô entendendo Cara, eu não tô entendendo Era sinistra Não tô entendendo, cara Acho que tem que ficar juntando essas bostas Bostinhas aqui pra destravar Mas pra isso você tem que jogar, tipo Um milhão de vezes, né Eu não gosto desse mapa Eu vou junto com a galera Merda Ele não alcança esse lixo Mostra sua cara Matta, 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 matta Aê Isso 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 Vamos lá. 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 Ai, que bosta. Vamos lá. 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 Mosta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sinister Chou. Me confesso para equipar esse Sinister Chou. Cadê Sinister Chou? Ah? Ah... Não estou entendendo, cara. Eu ganho item e não aparece. Olha, já tem um milhão. Só mais 700 mil para poder comprar um robô. De novo essa fase, cara. Odeio essa fase. Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, filha da Peps. Deixa eu ajudar minha amiguinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bosta. O cara dá um dash, mano. Caraca, mano. Não deu pra fugir. Vamos lá. 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 A BOSTA A BOSTA A BOSTA A BOSTA A BOSTA A BOSTA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morri. Que cocô, velho. Tchau, tchau. Que bosta. Vamos perder. Ae. E aí 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 Vamos lá. 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 Já era, cara. Vamos lá. Vamos lá. Oh, yeah. Ai sim. Ganhei um robô. Ganhei um robô. Caralho, velho. Ganhei um robô, velho. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Entendi. 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 Agora eu saquei. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Deixa eu testar essa maravilha. Sinister. 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 O que é isso? Ainda preciso aprender a jogar PC. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vai moher, vai moher, vai moher Aí Isso ajuda meu amiguinho Isso ajuda meu amiguinho Mestre 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 Vamos lá. 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 Vai. Vai. Acabou. 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 Ganhamos. Yeah. Tem que parar de jogar. Minha vontade é de jogar mais. Depois que eu ganho esse robô. Super ultra. Mega blaster. Robô raro. É. 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 Tem que dormir. É. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou deslike. Comenta e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu. Valeu.